Submarino de ataque, o SS Vermont da Marinha dos Estados Unidos visitará a base naval da Ilha da Madeira, em Itaguaí. No dia 11 de dezembro, a Marinha do Brasil celebrará o lançamento ao mar do seu segundo submarino da classe Riachuelo, o S-41 Maitá. A Riachuelo é uma adaptação da classe francesa Scorpene com o acréscimo de uma sessão para possibilitar maior número de dias de patrulha no mar. Durante o evento, também será celebrada o fim da etapa de integração de outro submarino, o tonelheiro. A cerimônia de integração consta na junção das sessões do casco do futuro submarino. A imagem mostra o Maitá em 11 de outubro de 2019, em sua cerimônia de integração. O evento de lançamento esse ano vai contar com a presença da Marinha dos Estados Unidos e seu submarino de ataque da classe Virginia, o SS Vermont SSN 792, que chegará um dia antes, 10 de dezembro. O Vermont é um dos mais novos submarinos da Marinha dos Estados Unidos, tendo sido comissionado no início desse ano, em 18 de abril de 2020. A última vez que recebemos a visita de submarinos de nações amigas do Brasil foi no Centenário da Força de Submarinos, quando as Marinhas dos Estados Unidos com o USS Dallas SSN 700, que foi estrela do filme Caçada ao Outubro Vermelho, e mais dois submarinos, o Ametiste da França e o HMS Ambustida Marinha do Reino Unido. Os submarinos ficaram atracados na base naval do Rio de Janeiro, em Niterói. ProSul Em linhas gerais, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, ProSul, foi iniciado em 2008, na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em parceria com a França, governada até então por Nicolas Sarkozy. Tinha por objetivo a construção de uma base de submarinos, um estaleiro, e a construção de quatro submarinos convencionais da classe Scorpene modificada com transferência de tecnologia e, posteriormente, um submarino nuclear, o primeiro do Brasil. Por hoje ficamos por aqui. Não se esqueça de inscrever-se no canal e acionar o sininho, para ser notificado de novas matérias. Abraços para todos!